O SS preto, lacrado, blindado ao toque do preto Com todo respeito, do lado daquela dama de preto King de Dubai, lambança, pique, American Pie E as pretas de respeito é as que vê acompanhada do pai Joga na cara das novas, nós é os pais do povo, então segura de novo Os que rastavam o chinelo hoje é cãoar e vovo, pé em Deus pro meu bobo Pento por dentro e por fora que é olho no olho Se for rasguear o neguinho vai ter que subir novo Chama na balança, nós é os mais pesado, os que forgam mais os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado, e os foguetes bem manuseado Os que bota elas pra mamar Chama na balança, nós é os mais pesado, os que forgam mais os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado, e os foguetes bem manuseado Os que bota elas pra mamar Chama na balança, nós é os que põe equilíbrio no estado, e os foguetes bem manuseado Por essa ninguém esperava né, mais uma do RB O SS preto, lacrado, blindado ao toque do preto Com todo respeito, do lado daquela dama de preto King de Dubai, lambança, pica, mera e campai Liga as preta de respeito, as que vê acompanhada do pai Joga na cara das novas, nós é os pais do povo Então segura de novo Os que rastavam o chinelo, hoje é com a marivogo Pé em Deus pro meu bobo Feito por dentro e por fora, que é olho no olho Se for rabia, o negu vai ter que subir novo Chama na balança, nós é os mais pesado Os que forgam mais os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado E os foguetes bem manuseado Os que bota elas pra mamar Chama na balança, nós é os mais pesado Os que forgam mais os mais forgado Juntar tudo e mandar pesar Nós é os que põe equilíbrio no estado E os foguetes bem manuseado Os que bota elas pra mamar Os que bota elas pra mamar E os que bota elas pra mamar Por essa ninguém esperava, né? Mais uma do RB E esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Sávios O bigode grosso Então pega a fita